Música 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 Me que é, me que é família, né que fala o J privado? Atenção, eu o J privado, Emirates, quis saber o hotel onde ficaria Adalberto Costa Júnior expedado no Dubai, no dia em que o protocolo do estado reteve o passaporte italão de embarque do líder da Unita Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você A TV que não vai ajudar você, mas ninguém é família Ah, segundo o senhor aqui, o site, né? Ah, isto é notícia, é isto mesmo, a companhia aérea Emirates, tá entendendo? A Flight Emirates é uma coisa, se você é Emirates, sei lá como que é Quis saber o hotel onde ficaria Adalberto Costa Júnior expedado no Dubai no dia em que o protocolo do estado reteve o passaporte italão de embarque do líder da Unita Ah, tá entendendo? A Unita reclamou esta segunda-feira dia 20 de um episódio ocorrido no último domingo e ainda não esclarecido pelas autoridades protocolares do aeroporto internacional 4 de fevereiro no qual esteve envolvido o seu líder Adalberto Costa Júnior momento antes de pegar o voo da Emirates que levaria para o Dubai, nos Emirates Árabes Unidos Fontes dos serviços do protocolo da Unita contaram ao isto é notícia por menores de um diferente que começou com a campanha aérea Emirates teve passagem pelo protocolo do estado do aeroporto 4 de fevereiro e acabou na rede social Facebook depois que o jornalista Carlos Alberto postou no seu próprio perfil o passaporte de Adalberto Costa Júnior e o respectivo talão de embarque tudo teria começado quando o serviço de check-in da Emirates anunciou que o líder da Unita não estaria habilitado para viajar para o Dubai sem um visto de entrada ao que o protocolo contrapôs argumentando que os Emirates Árabes Unidos emitiam visto de fronteira isto é, a entrada, sendo que Adalberto Costa Júnior já teria no seu passaporte dezenas de vistos emitidos nas mesmas circunstâncias depois de esbatido o primeiro diferendo deu-se início a um outro a Emirates fazia questão que lhe fosse informada sobre alguns dados de viagem de Adalberto Costa Júnior ao Dubai tals como o hotel onde ficaria hospedado porém, perante tal inquietação da companhia aérea dos Emirates Árabes Unidos o protocolo da Unita negou-se a prestar tais declarações considerando que o assunto a ser com algum organismo este teria de estar diretamente afeto às autoridades do Dubai depois deste episódio, ainda assim contou a fonte do galho negro a este portal a Emirates ainda levou largos minutos aproximadamente uma hora com o passaporte de Adalberto Costa Júnior e o respectivo talão de embarque devolvendo-o apenas ao fim deste período o segundo e o terceiro momento segundo ou depois de ter feito o check-in e conseguido vencer o diferendo com a Emirates o staff da Unita deslocou-se até a área do protocolo do estado do aeroporto internacional 4 de fevereiro onde teve de enfrentar uma nova divergência que levou aquele órgão a reter o passaporte e o talão de embarque por mais meia hora aproximadamente numa altura em que o líder da Unita já se encontrava no aeroporto para pegar o voo foram instantes depois de ter recuperado o passaporte e o talão de embarque do protocolo do estado que a equipa da Unita recebeu o alerta da divulgação do perfil do jornalista Carlos Alberto do passaporte e do talão de embarque de Adalberto Costa Júnior fato que o protocolo da Unita atribuiu ou atribuiu uma ação consertada que teria tido lugar ou a Emirates ou o próprio protocolo do estado a isto é notícia sabe que a direção da Unita orientou o seu departamento jurídico no sentido deste mover uma queixa crime contra os serviços de imigração estrangeiro e o protocolo do estado o departamento jurídico já foi orientado nesse sentido acontece que a divulgação de dados pessoais viola o número 2 do artigo 32 da Constituição da República de Angola e outra legislação é um crime público que a PGR Procuradoria Geral da República tem a obrigação de averiguar e processar os seus autores portanto o desencadeamento das averiguações até chegar às autoridades e o seu processamento não depende da queixa do lesado logo devemos pressionar a PGR que é a Unita que é a titular da iniciativa da ação penal agir conforme a lei esclareceu uma fonte do serviço de protocolo da Unita isto é notícia chegou a contactar o SME a fim de obter o posicionamento oficial deste órgão sobre o assunto mas até o fecho desta matéria não foi possível reconhecer qualquer declaração pública nem tampouco o protocolo do Estado vale relembrar que as tuas notícias o SME veio a público dizer que não divulgou nenhuma imagem em família é basicamente isso olha o vídeo de hoje foi esse já se inscreva no canal ative as notificações partilhe o vídeo comenta porque são notícias você não sabe saber para nós então é notícia a nossa campanha para aprender a família de Santos os nossos contatos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos queria as vossas opiniões que é muito importante até o próximo vídeo MS TV a TV que chega até você a TV que não vai julgar você maninha